Doutor Sabe Tudo Na verdade ele chama Carlos Roberto Silva Cheio de homônimos E tem um aí que todo mundo pode achar que já morreu Pode achar que já morreu não Já morreu É o Carlos Alberto Silva Inclusive foi meu técnico também de futebol Quando eu estava lá na Católica Mas não é esse Esse aqui é o Carlos Roberto Silva Um prazer Prazer todo meu Muito obrigado pelo convite Fico muito honrado em estar aqui E poder ser submetido A sua bateria Ao nosso crivo Pois é Eu fiquei sabendo que você também já Você também não Você nasceu em Campo Belo O nome já é bonito E a cidade também é bonita Cidade muito boa Acolhedora O povo hospitaleiro E mesmo sendo hospitaleiro Eu sendo de lá e sendo de casa não faz milagre A gente tem que criar ou achar novos horizontes Com certeza É engraçado Novos horizontes em Belo Horizonte Em Belo Horizonte Você foi achar novos horizontes aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte Porque eu roubei um pedaço da cidade O nome da cidade é minha Campo Belo Belo Horizonte Você fala Não, já que é Belo Vamos pôr Então vamos fazer Campo Belo Horizonte Isso Fazer um trocadinho Rebentou Falando nisso Falando de arrebentar Seus primeiros trabalhos Você começou a trabalhar bem novinho Sim Interior a gente trabalha de modo informal Sem carteira assinada Isso É de se destacar E eu já trabalhei vendendo frutas Jabuticaba principalmente Verduras, alface, batata, hortaliças de um modo geral E ganhava um trocadinho Uma coisa puramente simbólica Sim E depois eu consegui sim Um emprego com horário pra chegar Horário pra sair Numa empresa de... Que vendia tecidos Porque naquela época não era comum Você comprar uma roupa pronta Tinha alfaiate Tinha costureira E... Mas eu não fui trabalhar pra vender tecidos Eu fui trabalhar pra encerar chão Ah, é? Palha de aço Nossa, eu lembro disso Passar cera Passar escovão É aquele escovão Ele é meio redondo assim, né? Que você põe escovar É, meio assim Você passava ele ali Pra dar brito Mas tinha que dar força também Muita força Tinha que ter força Não tirava o preto do chão Não Não tirava Eu lembro Minha mãe mandava fazer isso Nossa E eu tinha um salário simbólico lá também De 15 Não me lembro a moeda corrente da época 15 por mês Vamos supor que seja reais Era o equivalente Os 50 centavos Era 50 centavos Mas de qual moeda eu não me lembro 50 centavos por dia Até um dia em que o meu irmão me chamou pra trabalhar na oficina dele Onde eu ganharia os mesmos 15 reais Adicionado de um Um conserto de liquidificador Um conserto de Enceradeira elétrica Ou um Um outro aparelho qualquer Aquele aparelho que eu consertasse Era ganho meu Então Era a linha dos 15 Um pouco a mais Foi bom E depois disso Eu fui chamado por um contador Que futuramente ele passaria a ser o meu professor de De técnico de contabilidade Que foi onde eu formei em Campo Belo Pelo fato de conhecer a datilografia Que era um Um quesito muito exigido Pra se arrumar emprego Eu fui trabalhar numa empresa Exportadora de carne de equídeos Cavalos Burros Muares Azinilos Que o pessoal tem um pavor enorme Mas foi sempre muito consumido Na Europa E no Japão Sim E aí Depois disso Antes vai nada Eu queria saber de você o seguinte Você estudou em colégio Você falou que é um colégio público, né? Ah, sim Eu estudei inicialmente Em Campo Belo Num grupo escolar Coisa que Terminologia Que não se usa hoje em dia mais Fiz o primário todinho lá São quatro anos Ou eram Quatro anos Depois tive que fazer um tal do Admissão Admissão ao ginásio Olha só É uma vacina Que você tomava Porque não existia vestibular E só podia ir pro ginásio Se fizesse É verdade Aí eu fiz o ginásio Quatro anos Mudei até de escola de ginásio Porque entrou um ginásio De Público Né? Depois Futuramente Essa empresa Exportadora de carne de equídeos Que me contratou na época Me assinou minha carteira Pagou pra mim O meu custo De técnico de contabilidade Que eu devo Aí você aprendeu Beleza E ali É a partir dali Que você começou também A trabalhar O pessoal começou a te ver Com outros olhos Com outros olhos E respeito Não é isso E é isso aí Que eu quero mostrar Para os nossos telespectadores Aqui Nossos curtidores Do canal Né? Que Essa Essa é a ideia Do nosso programa Tá? Mostrar pra vocês Que a gente não tem que ficar Ah eu formei em pedagogia Mas não arrumo emprego Que não sei o que Ô cara Você formou em pedagogia Não quer dizer que Porque você formou em pedagogia Você vai ter que trabalhar Só com pedagogia Entendeu? Você amanhã Você Poxa Eu formei em pedagogia Mas eu montei pra mim ali Uma empresa De ti, 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 ti Sei lá de que E tô muito bem lá Inclusive eu aplico Os meus conhecimentos De pedagogia Lá dentro Pronto É assim Né? Eu por exemplo Eu sou formado em biologia Matemática E odontologia Eu aplico meus conhecimentos Todos em vários locais Em tudo que eu faço Muita gente fica perguntando Mas você não fez nada Assim tudo Muito fora do Né? Matemática Com biologia Com odontologia Engano seu Né? Porque tem muita coisa Que você aproveita Em cada uma delas Até no palco você usa tudo isso Né? Ah, no palco então Eu assisti o seu show Foi lá, né? Muito bom Falar em assistir show, gente Dá uma olhadinha bem Olha bem pro rosto dele Vê se isso tem jeito de cantor Tem jeito de quê? Humorista Olha como é que ele parece Com a Alí Toledo, gente Olha só o jeitão dele Só a barriga Você deve saber contar As boas piadas também, né? Algumas acontecem na vida da gente É mesmo? Você me dá uma dica ali Que se eu tivesse chamado Atenção sua lá na plateia O dia que você foi lá no show Nós poderíamos fazer uma parceria Aí, tá vendo? Eu perdi a chance Perdeu, mas você também Não me conhecia, né? Você levantava a mão lá Eu ia ir lá, ué Pois é Levava a Morgana lá pra você Pois é O problema é ficar apaixonado por ela Mas fala Agora voltando aqui Aí você fez um curso superior também O superior eu comecei a fazer Depois que eu mudei pra Belo Horizonte E aliás eu vim pra cá Sobre os auspícios dessa empresa lá de Campo Belo Que era o Matador de Equídeos E patrocinou pra mim um curso no Pitágoras O Pitágoras era puramente um curso Hoje é uma universidade, é uma faculdade Naquele tempo tinha o Pitágoras e o Promóvel Que eram os melhores cursos que tinham É, eram os dois Depois começou a pipocar um aqui Outro colar Então eu fiz o cursinho Com o objetivo de fazer o vestibular A pedido do dono daquela empresa O vestibular pra arquitetura Porque ele via em mim um potencial na arquitetura Porque eu tenho certas habilidades De desenho e também É um dom de família Meu pai era projetista Arquiteto, né? Mas a profissão lá em Campo Belo Era projetista Sim Era licenciado pelo CREA Então eu tive sempre uma boa habilidade Em desenhos também E aí você me fala que eu não tenho cara de cantor Mas tem cara de humorista, né? Mas não, eu tô te falando como é que é a coisa É muito bom acontecer isso aí Que você acabou de falar Me chamar a atenção, inclusive Para os nossos ouvintes ali Os nossos telespectadores, os nossos seguidores Sentirem, enxergarem tudo que eu falo aqui Você não tem cara disso, mas é E assim por diante Eu me formei em técnico de contabilidade Fui fazer um vestibular pra arquitetura Não passei Acabei fazendo uma série de outros Inclusive de eletrônica Em Santa Rita de Sampucaíla No Inatel E voltei a Belo Horizonte Eu fiz o de letras O de letras eu passei Aí eu comecei a estudar letras Você chegou a formar? Não, eu estudei português, inglês, latim, grego Não aprendi nenhum deles Até hoje, não aprendi nenhum deles Aí você desistiu de letras? Não, não é que eu tenha desistido O Banco do Brasil me chamou antes Ah, tá E aí eu fui chamado pra trabalhar em Paripiranga Aí você me pergunta Onde é que é isso? Paripiranga? Paris? Não É na Bahia Bahia Divisa Pernambuco Com Sergipe Ah, Sergipe Ah não, você foi em Sergipe Ah, esse lugar que você foi em Sergipe É, Paripiranga Mas eu fui designado pra trabalhar em Lagarto Sergipe Até a agência ficar pronta É isso que eu tava Aí lá em Lagarto O subgerente Com quem Nós fizemos amizade Porque lá tinha outros mineiros também O subgerente estudava inglês Em Aracaju E ele queria partir o curso do carro E ter uma companhia também E depois com quem conversar Nós fizemos curso de inglês no CCA Sim Então, dentro dos cursos que você me perguntou Fui estudar inglês Ah E por sinal, você tem alguns Esse estudo seu te ajudou muito Porque você começou a cantar Sim Música Estrangeira Uma atrás da outra Exatamente Não é isso? E aí, quando eu já voltei De Paripiranga Eu fui pra Campo Belo primeiro Por uma transferência que eu obtive E Santo de Casa Já falei, não faz milagre Eu tive que sair de Campo Belo Vim pra Belo Horizonte E trabalhar aqui Em Belo Horizonte E aqui eu aproveitei Eu fiz o curso de francês Na Aliança Francesa E fiz o curso de música Na Fundação de Educação Artística Então aí aliou tudo O inglês e o francês Um pouco do latim Que eu aprendi lá em letras Grego também Não canto grego Nem latim Mas ajuda a gente a aprender bem O português E entender o nosso idioma E aí você que teve Você que formou essa banda A banda Eu já participava de outras bandas Falar nisso? Antes de a gente falar da banda Sim Aqui, olha aqui Olha o nome Boomerang Flowers Band Isso, olha aí Essa é a banda Essa banda você criou Sim, com esse nome Com a ajuda de um amigo Que foi o baterista da banda Conseguimos chegar a um consenso final lá Junto um nome, junto a outro E pusemos esse nome O Boomerang é uma ferramenta Os aborígenes australianos Que é jogada com o intuito de ir e voltar Sim É assim o objetivo da nossa banda Ela vai lá no passado buscar música boa E volta com música boa pra ser tocada Que legal E por que Flowers? Muitas me perguntam São as flores O grande ícone dos anos 60 Exemplo disso, os hippies Geraldo Vandré usou na música dele Pra não dizer que eu não falei das flores Que muita gente acha Que a música chama Caminhando O nome da música é esse nome cumprido Exatamente O John Phillips O criador da banda The Mammals and the Papas Ele compôs a música e deu ela Pro Scott McKenzie fazer sucesso São Francisco Sim Que canta logo na entrada da música Eu tenho que ler a letra aqui If you're going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair Olha aqui, gente Olha só que gostoso Tenho certeza Talvez os jovens de hoje Eles não vão curtir aquelas músicas Aquele tempo não Mas Quem escuta Quem ouve essas músicas Fala assim Meu Deus Que legal Meu tempo Como é que é gostoso escutar Não é isso? Tem melodia, né? A sua banda toca Queen Queen, Pink Floyd Credence Joe Cooker Beatles A carreira dos Beatles Em carreira solo Dire Straits Proco Harum Scorpions Gary Moore Christophe Em francês Que eu canto Duas músicas dele Aline e Leigh-Marionettes Pino Donati O italiano Que eu canto Eu que não vivo Centro Santé Que foi a música ganhadora Do Sanremo De 65 Muitos dos que estão aqui assistindo Nem eram nascidos Mas vai ouvir Sabia que é uma música Maravilhosa E Um leque de música antiga Muito bom Como o Boomerang Que foi lá no passado Buscado e nos trouxe Te volta Inclusive tem uma musiquinha Que você gravou aí pra nós Foi feita no celular Do amigo Foi Então talvez vocês possam ver Um pouco mais escuro Porque é um celular Só não nos perdoar Mas é um É uma relíquia que ele tem Né Beto? Sim Uma relíquia que ele tem E que eu falei Ô Beto Manda pra mim Nem que seja pra eu mostrar Pro público aí Como que vocês cantavam Né? A banda ali tocando Vamos assistir Um pouquinho dessa banda tocando E logo depois a gente volta Pra continuar esse papo gostoso Tá bom? Vamos lá I remember Mind is all around you Every day My mind is all around you Oh, look at that Take it off Look it up From my lonely room Day after day Bring it home Baby, baby I give my love To you I remember Only while you sleep Every day Every day I feel that Tear That you hear Every day Look it up From my lonely room Day after day Bring it home Baby, baby Make it go I give my love To you Take it home Take it home From my lonely room Day after day Play it home Baby, baby Make it go I give my love To you I remember Time to go Então, vocês viram aí um pedacinho dessa música gostosa? Day after day Day after day? De quem mesmo? Bad Finger Uma banda produzida pelos Beatles Foi gravada no estúdio Beatles na Apple Você está me falando que quando você apresentava uma música Você ainda dá uma historinha para o público, né? Falando, olha, aconteceu assim, assim Exatamente Algumas curiosidades Valoridades É, sempre quando eu apresento uma música na banda Eu tento fazer uma apresentação da música com o nome dela O nome dos autores Porque sem o autor a gente não toca Tem que valorizar, sem o autor E uma breve história de como ela foi composta Ou aquilo que gerou a composição dela Muito legal Muito legal Muito legal Agora, eu quero saber Tem um caso engraçado que você me contou Você falou do... Cerca? Cerca? Cerca Foi quando eu trabalhei no Correio O Cerca Cerca, né? Cerca com S Com S Cerca É a sigla de Serviço de Correspondência Agrupada Serviço de Malote Exclusivo Ah, tá E eu trabalhava no Cerca Era uma autarquia do Correio E lá, um... Pela minha habilidade que eu te falei De facilidade com o desenho Sim Eu fazia eventualmente um cartaz ou outro Pra alguém que precisasse E chegou um cara lá apressado Ou, faz um cartaz aqui pra mim ou agora? Agora eu não posso Faz de qualquer jeito Mas de qualquer jeito você mesmo faz Faz de qualquer jeito Ele voltou 15 minutos vermelho, estourando Eu falei, ih, vai brigar comigo Ou, você tem razão De qualquer jeito eu mesmo faço Aqui, ó A porcaria que eu fiz Aí, isso é piada, gente Isso é piada Olha aí No caso, a puta é seu É, e aí? Aí, resolveu Não ficou obrigado Aí você não fez pressa também, não? Não, não Então agora você deixa eu fazer Do meu jeito, do meu tempo Agora você já aprendeu Você sabe como é que faço Como é que se fala hoje? Aqui você deixa É, deixa É, e aí? Aí teve outros casos também Eu tava cantando no C-Lord Que hoje já não existe mais Que era lá no Gutierrez E o Glaucio Barbosa não cedeu No intervalo dele Glaucio Barbosa, um senhor, músico Sim Não cedeu uma vaga pra tocar Pra nós três tocarmos Que era um trio Ao qual eu dei o nome na época De strings and voices Cordas e vozes, traduzindo E era violão Guitar, violão e eu na voz E eu acabei de cantar Uma música dos Beatles Ticket to Ride Conhece? Conhece I think I'm gonna be sad And think it's today Aí vem um cara Um atrevido ali do lado E me pergunta assim Aqui Você canta Leandro e Leonardo? Eu falo assim Nem Eduardo e Monica Se sou eu Eu falo assim Eu canto a sua mãe Eu canto a sua mãe Se ela for bonita Se ela não for bonita Eu canto ela não Mas eu me resumi Só no Legião Urbana O cara não tem Tô na música gostosa É canta Valdique Soriano Aí é sacanagem Nada contra Valdique Soriano Nada contra Mas assim É o tempo É o momento Aquela música que tá sendo tocada Não tem nada a ver Nós estávamos Num período Isso já num banco do Brasil É Um amigo nosso Acabou de chegar pro nosso setor Que ele queria trabalhar lá Era junho, julho Por aí O tempo sofrendo Essa mudança climática Eu com a jaqueta Jaqueta jeans Aquilo não esquenta nada Ele passou por mim Passou uma segunda Passou uma terceira Pôs a mão no meu ombro E me perguntou Você tá sentindo frio? Eu falei Não, eu tô de blusa Ele foi pro lado Ficou Remoeu Remoeu Voltou Eu falei Você é foda Você me deu uma bela De uma resposta Eu falei Que nada Foi a sua pergunta Que me propiciou Aquela resposta Aí vai Mas não vou conversar Com esse cara não? Pô não Duas né? Duas vezes Aí eu vou lá Então não dá né? Você joga? Joga na loteria É? Futebol não Não Eu queria que isso mesmo Joga na loteria? Joga Você acredita mesmo? Eu acredito no meu palpite No resultado não No resultado não Se der o seu palpite É Tinha que ser É Tá certinho Eles que estão errando Eu também acho isso Inclusive se você tiver o palpite Você me fala Pra gente jogar junto Mas é o palpite que vai sair Né? Eu gosto Eu já acertei algumas As vezes Orelhinha de frango Já viu orelhinha de frango? Que me Ah que não é nada Pô de peixe Orelhinha de frango Porque não Acertou Só pra Pagar o mesmo dinheiro Pula aí Vem paga Mas você gosta de jogar o que? Mega sena Só mega sena É Mas diz que Saiu uma mega sena aí Diz que Diz que Diz que Pô não é fácil não No vídeo Olha lá Descobrimos quem foi o ganhador Da mega sena Aí colocaram uma laranja Lá Você viu? Ah meu Deus O brasileiro não é fácil não Faz sentido Diz que A última agora foi Inclusive Diz que Tem a opção de De gente aí Que vai receber em dia agora Porque Diz que Diz que o dinheiro Saiu Dinheiro vivo Diz que o cara vai lá pagar Só Pode passar lá Que o dinheiro tá na mão É desse jeito Ô meu Deus do céu E o que mais você gostaria Assim Seus sonhos Ó meu sonho É comprar uma casa Pra mim Pra minha namorada Neide ali né Que ela me chama Inamorido É Pra que a gente Tenha um piso É Vamos voltar nesse negócio aí Porque Eu sou assim sabe Quando o cara Cutuca Aquela coisa Eu gosto de ajudar A pessoa Já que ela tá ali Esperando A resposta O que eu tenho certeza Que ela veio aqui Já pensando E daí tem uma coisa De namoro Aí eu quero ver O que que ele vai falar Não é Ó já deu uma risada Viu E o seu sonho Pra casamento Já pensou nisso? Eu já pensei Já tá pronto? É Tá conjugado no pretérito Não é? Como é que é? Conjuga pra mim então Pensei Não penso Não mas é Não penso Não penso É só você não Quero que você conjuga ele todo Não pensei Pensei Tá pensado Já passou E ela? Não Ela também Tá no futuro Eu acho que do jeito Que nós estamos Tá maravilhosamente equilibrado Com a harmonia de Deus Protegendo a gente É isso mesmo mesmo? É É mesmo? Tá certo? Então tá bom demais E então além desse sonho aí É ter uma casa Pra gente ter um solo Pra pisar Pra cultivar Pra curtir O contato direto Com as pessoas Né? Ah você gosta de E a outra coisa É que isso vai nos proporcionar Continuar sendo feliz Ah Muito bom Porque graças a Deus Eu já me considero Como sendo feliz Igual o meu irmão diz Desde pequeno Você tá sempre sorrindo Não tem por que ficar com a cara amarrada Transmitir um aspecto ruim pros outros Você sabe que Exatamente isso que a gente fala Sabe? O seu semblante mostra Essa felicidade Sabe? Isso é muito gostoso Né? É muito bom Você chegar Conversar com a pessoa A pessoa tá sempre rindo Pode ser que ela tá cheia de problema Mas ninguém tem nada com isso Não é isso? Então o problema é meu Eu tenho que me virar Então olha E tem um momento certo Que você tá lá Deus faz tudo certinho Certíssimo Nós que complicamos a vida Não é não? Exatamente Então a gente fica nervoso Chateado Fulano E aquele negócio Tá indo Em nome do Senhor Vai acontecer Deus vai me ajudar Vai resolver E é assim que é a vida Exatamente Amém Roberto Prazerão falar com você Foi muito gostosa Essa entrevista Pra variar né gente Modéstia a parte As entrevistas que eu tô tendo aqui São pessoas São verdadeiras Doutores sabem tudo Mais ou menos Doutores sabem Doutore Doutor Tô ruim Tô engasgando Doutor sabe tudo É e o doutor é aqui Não O Beto Aqui o doutor É quem vem buscar Ou melhor Quem vem falar Pra gente aqui Tudo que a gente Tá perguntando Nesse sentido aqui Pra mostrar as pessoas Aquilo que realmente Elas devem pensar na vida Né Ah eu 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 sou sapateiro Mas tá Ô rapaz Agora eles tão fazendo Um sapatinho tudo baratinho Ninguém compra meu sapato não Rapaz Sei lá Tem tantas outras coisas Né Ah tem Não quero Não mexer com o sapato mais não Eu vou montar uma casinha Que vende cachorro quente Coxinha Entendeu Vou fazer meu sanduíche Vou fazer meu sorvete Meu picolé Vou fazer minha vitamina Ou você Ou tem várias coisas Lógico Tem tudo certinho Tem que programar Tem que Tem imposto pra pagar Realmente Mas E pode até fazer um parcel No formato de sapato Pronto Aí Olha aí Tá pensou Aqui é a sapataria Na carne Sapataria da carne Olha que beleza Olha aí A selaria do sapato Já a selaria da carne Do sapato Gente Aí ó Já são ideias Tá pensou Aí o cara não perde O que aprende E você sabe Igual eu falei com o pessoal O nome é muito importante Quando você dá um nome A pessoa fica curiosa Saber o que que é Né E o meu espetáculo Chamava Pra Rir de Quatro As pessoas ficavam assim Pera aí Por que que tem negócio De Pra Rir de Quatro Gente Não é nada disso Que vocês estão pensando Pra Rir de Quatro Porque eu fazia quatro personagens Mas as pessoas iam lá Pensando Vou lá pra ver O que que é esse negócio De Rir de Quatro Maldade né Muita gente sai de lá Em triste Porque não ria de quatro Né Mas fazer o que Eu falava Gente A ideia foi sua Mas é claro que podia Rir de Quatro Tem duas mãos Mas chega lá E começava a rir Né Muita gente ria Saia de lá satisfeito Eu saio muito satisfeito E um senhor Show Pode fazer Obrigado Que eu sei Tem um potencial enorme Eu vi E eu sou testemunha disso Mas talvez Eu não seja a pessoa Mais indicada Pra tá te aprovando Nessa Nessa sua qualidade Né Não não Então Beto Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença Aqui com a gente Né E o doutor Sabe tudo de hoje Vai encerrando E a gente conta com você Mais uma vez Pelo nosso canal Aí Canal noticioso Você pode entrar Você pode curtir o canal Assina lá o canal Né Tem várias programações Assim Pessoas Os programas são Perfeitos Vários Vários programas Vamos falar assim Pra fazer a coisa mais bonita Você é professor de português Me ajuda aí É Eu sou aluno São vários programas A programação é muito boa Com vários programas Tem programa de moeda De dinheiro De dinheiro Programa de música Programa aqui Esse doutor sabe tudo E assim por diante Você pode curtir Conosco aí O nosso endereço Pra você mandar A sua ideia Se você quiser realmente Falar conosco Quiser vir aqui também Nos dar o prazer Pra ser entrevistado por nós Tá aí o nosso e-mail Doutor sabe tudo Noticioso Arroba gmail Ponto com Agora eu acertei Ah eu tô Gente Treinei pra caramba Pra poder falar isso Sabia? Tá longe A gente esquece A gente esquece É muito e-mail Então tá bom gente Mais uma vez Muito obrigado Pela presença Pela força Que vocês estão dando Por estar assistindo O nosso programa E continue curtindo Conosco Até a próxima Olá Você está assistindo O canal noticioso Se inscreva no nosso canal Clique nesse botão Logo abaixo do vídeo Aproveite também E clique no sininho Ao lado Para ser notificado Assim que publicarmos Novos vídeos Dessa maneira Você sempre saberá Dos novos lançamentos Do nosso canal Toda semana Novos vídeos Falando entre outras coisas Sobre cultura Música Cidadania Saúde Finanças Mobilidade E muito mais Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Grande abraço